Saudações Redbangers! E aí, tudo bem? Tudo em paz com você? Eu espero que sim! Tá começando mais um vídeo do meu, do seu, do nosso canal Bora Curtir E dessa vez eu tô aqui pra falar pra vocês de várias bandas desconhecidas ou subestimadas Desconhecidas ou pouco divulgadas Eu espero que você venha a gostar e se você ainda não é inscrito, se você ainda não conhece o Bora Curtir Tem muito vídeo bom, tudo falando aí de bandas com temáticas cristãs Esse é o nosso foco desde o início do canal E eu espero que você venha a gostar desse vídeo também Se você ainda não é inscrito, faça a parte você também do canal Bora Curtir Faça a parte dessa galera, nossos irmãos de batalha que só tem crescido E dessa cena que só tem mostrado aí todo o apoio Muito obrigado mais uma vez pelo apoio de vocês Galera, antes de começar o vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês o som dessa banda Qual eu estou com a camiseta e chegou o álbum pra mim finalmente Essa galera que é do Distrito Federal Um Thrash Metal sem frescura Esse é o som da Demolish É uma sonzeira de primeira que fala sobre políticas, problemas sociais e também é claro, cristianismo E olha, a Demolish está atualmente com essa formação aí Eu agradeço aí a essa grande banda, não só pela sua existência Mas também por ter produzido esse grande material E olha, essa peita maravilhosa aqui, essa camiseta da Demolish Está disponível lá no www.extremerecords.com.br Escute mais um pouquinho dessa sonzeira Por falar em sonzeira Olha, se você ficar até o final você vai curtir muito o som Tem o nosso Jurassic Rock E também você vai ficar sabendo o que você tem que fazer Pra conferir como ganhar duas Metal Bibles É isso mesmo, ó Essas duas Metal Bibles estão aqui te esperando E olha, é fácil participar O sorteio vai ser 12 de 12 de 2020 E eu quero que você também ganhe a sua Metal Bibles Galera, porque eu estou falando Chegou a minha Metal Bibles E eu estou muito feliz, galera O link está passando aqui em cima, ó Está passando um card aqui em cima Depois se você quiser voltar esse vídeo e assistir Eu já fiz um especial sobre a Metal Bibles Do que se trata, né? Olha, são vários testemunhos muito edificantes E acima de tudo A mensagem de Deus pra você Aqui tem de Mateus a Apocalipse É o Novo Testamento E vários testemunhos fantásticos Galera, eu gostei muito A Metal Bibles também está disponível no site oficial Se você quiser entrar em contato pelo Facebook Todos os links estarão aqui embaixo Por apenas R$25 E olha, e agora com a nossa bandeira, cara A versão brasileira em português Está aqui em nossas mãos Com a ajuda da Bible for the Nations E também, é claro Com a grande ajuda aí do Robson Ramalho Do Pastor Batista Graças a Deus Chegou a Metal Bible Fica aí até o final Que você com certeza vai saber Como você vai fazer Pra concorrer em breve No dia 12 de dezembro Eu estarei sorteando a sua Quem sabe a sua Metal Bible Fique ligado aí Galera, aqui não tem acepção de gênero Vai rolar de tudo pra você Dentro do Rock and Roll e do Metal Tem Jurassic Rock Tem como participar do sorteio E tem muito mais Seja muito bem-vindo a mais um vídeo Esse é o nosso canal Vem comigo Bora curtir! A Project 86 surgiu em 1996 Não confunda com a Project 46 de 2006 O Metal alternativo Pra quem gosta de sons como PewDieP, Papa Roach, Limp Biz E por aí vai O som é bom Mas a banda é pouco lembrada por aqui Pra quem gosta de Alterna Metal É um prato cheio de boas músicas E ótimas letras Das quais a maioria das vezes São compostas pelo vocalista e escritor Andrew Schwab Também nos States No final dos anos 90 No final dos anos 90 surgiria A Becoming the Archetype Uma banda de melodic death progressivo Que logo embarcaria para a onda do Metalcore Se você curte um som técnico e bem executado Principalmente os primeiros álbuns dessa banda São super indicados O melhor deles O Terminate Domination de 2005 Soa um pouco familiar esse título Não é verdade? A Phase Down Não confunda com o nome da gravadora Phase Down Essa é uma banda que toca um Trash Metal com Metalcore E é bem desconhecida por aqui Formada por membros de grandes bandas Como Deliverance, Once Dead e Living Sacrifice O som desses caras foi registrado Em apenas dois álbuns O alto intitulado de 2000 E o Blades of Anguish de 2005 O ótimo Heavy Metal melódico com Hard Rock Aorra da banda alemã Dark Sky existe desde 1982 Se você é um dos que não conhece o som dessa banda Escuta só o que está perdendo Já são seis ótimos álbuns lançados E até então as belas letras além de cristianismo e fé Falam sobre relacionamento e sentimentos A banda é bem conhecida na Europa E você, já conhecia a Dark Sky? Música Para os fãs de rock e metal progressivo Este é o som do Michel da Luz Além de músico, é pastor, professor, compositor Canta desde os seis anos de idade E seu projeto é acompanhado por outros grandes músicos Como o guitarrista Vitor Padella Michel da Luz já lançou e continua lançando grandes trabalhos E um deles é o ótimo álbum Sola Grátia Super indicado para quem gosta de Dream Theater Neil Morse e desse som super bem trampado O poder é dele A glória é pra ele Jesus 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 Bandas como Yavé, Eterna, Rosa de Saron são lembradas por muitos. Pouco se ouve falar da sonzeira da cerimônia. Outra bandaça formada por grandes músicos, dentre eles Danilo Lopes, ex-Eterna, que além de vocalista é baterista. Em 2016 com o single Maluco, com a participação de Marcelo Pompeu da Corzus, fizeram grande sucesso no álbum A Vida no Segundo. O qual fez a banda ser indicada em Las Vegas ao Latin Grammy Academy, na categoria Melhor Álbum da Música Cristã de Língua Portuguesa. Esse é um dos sons mais pesados da banda. Vale a pena você conhecer o belo trabalho da cerimônia. MÚSICA MÚSICA No início dos anos 2000, se tinha uma banda nacional que destroçava com seu death metal, era a Brutal Sacrifice. Esses caras do Paraná deixaram apenas dois registros, um demo em 2003 chamado Ossos e o álbum cheio Bruxos de Gadara. Se você conhece, mate a saudade. Se não conhece, eis aqui um som death metal que não pode ficar fora da sua lista. A Solta Ruto é uma banda finlandesa de groove death metal. Outra que pouca gente comenta ou conhece. Aliás, acho que nunca vi ninguém falando a respeito do som desses caras. São quatro álbuns cheios, com um som pesadão dessa banda que está na ativa desde 2003. Super indicada pra quem gosta daquela fase groove do Sepultura. MÚSICA A V aí MÚSICA Se tem uma banda que eu escuto bastante e vejo que muitas pessoas não comentam a respeito, é a Arnion. De Goiânia a Goiás, o Fresh Metal pedrada da Arnion. Banda que até então lançou dois EPs, um demo e o seu álbum cheio Fall Like Rain, de 2008, recebeu apoio da grande Recto Ative Records. Sem dúvidas, uma grande banda nacional. O Black e Doom Metal norueguês da Cloth, cheio de riffs e melodias sombrias, existe desde 2012. Uma banda que vem demonstrando sua grande evolução. Seu recente EP é o Axis Mundi, uma excelente opção para os amantes do bom metal extremo, lançado pela Nordic Mission e está sendo distribuído por aqui pela Xtreme Records. Cloth é uma grande aparição. 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 No início dos anos 80, em Jacksonsville, Flórida, surgiria uma ótima banda de hard rock. Seu nome, Vision. Fundado através de apresentações para jovens da Igreja Assembleia de Deus, a formação contava com Roku Marshall no vocal e guitarra, do batera Mike Maple de Leonard Jones na segunda guitarra e David Jim Wright no teclado. Dois membros da famosíssima Lina de Skinnery fizeram parte da Vision. O baixista Leon Wilkerson entrou para a banda após alguns ensaios, e o pianista Billy Power, após sobreviver ao trágico acidente da famosa banda americana, se converteu dentro de uma prisão, e seu testemunho é até contado em um dos álbuns. O som da Vision tem influências claras de rock progressivo e solterno, Porém, sua identidade foi nos apresentada através de três ótimos materiais. O Mountain in the Sky de 1984, o auto-intitulado Vision 1985 e o Street Fighter de 1986. Essa pode ser considerada uma das melhores bandas cristãs de todos os tempos, e está no topo da lista, por conta da grande qualidade e habilidade de seus músicos, que não se envergonhavam em assumir sua fé. Ainda muito mais a se contar sobre essa grande banda, que foi uma das primeiras a fazer essa pedra rolar, o nosso precioso Rock'n'Roll! E digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Romanos 13,11 Galera, o que a palavra de Deus diz é claro, é hora de despertarmos do nosso sono. Se nós estamos brincando de sermos cristãos, se a verdade está apenas no metal e não está na palavra de Deus, de nada vale, galera. Se a verdade está simplesmente em se achar crente, em se achar um headbanger cristão, isso daí não vai adiantar de nada. Infelizmente, a gente vive em um mundo de aparências, pessoas que fingem ser servos de Deus, pessoas que muitas das vezes nós temos como pastores, líderes, ou até mesmo um headbanger cristão, né? Não adianta nada a gente ficar na internet falando de Jesus, não adianta nada a gente também ir à igreja todo domingo, segunda, terça, não importa o dia, cara. Se a verdade para você for o metal, se a verdade para você for a música, se a verdade para você for simplesmente coisas deste mundo e não for Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, de nada adianta. O que a palavra de Deus diz? Chegou a hora de despertarmos desse sono e seguir verdadeiramente a Jesus, porque o tempo está à porta e ele já vem, beleza? Fique isso aí na nossa vida, no nosso coração, que a gente possa seguir essa palavra de Deus, que é verdadeira e eficaz para a nossa vida, verdadeiramente amando o nosso próximo e seguindo a Jesus Cristo acima de tudo, beleza? Finalmente a Metal Bible chegou no Brasil e também chegou a hora de você ganhar a sua com o canal Bora Curtir. Para concorrer duas Metal Bibles é simples, se inscreva no canal e comente embaixo do vídeo oficial do sorteio. A primeira Bíblia do Metal vai para o comentário com mais curtidas e a segunda será sorteada na página oficial do Facebook. Marque dois amigos e embaixo do link oficial do sorteio escreva hashtag MetalBibleBrasil e Bora Curtir. Os comentários são ilimitados, desde que você marque amigos diferentes. Eis a oportunidade de ter em suas mãos a Metal Bible, que é a mensagem de Deus para você. E aí você então já está sabendo o que você tem que fazer para concorrer a essas duas Metal Bibles. É simples, entre aqui no YouTube no link oficial, eu vou colocar escrito link oficial sorteio Metal Bible e Bora Curtir. Então você coloca embaixo do vídeo oficial do sorteio aqui no YouTube hashtag Metal Bible e Bora Curtir e simplesmente você vai estar concorrendo. O comentário que tiver mais curtida vai ser o primeiro ganhador. Essa daqui vai ser para o YouTube. Você que está aqui ligado no canal e tiver mais curtida no seu comentário, pede a galera para entrar, pede a galera para dar a curtida e aproveita de queda, pede a galera para se inscrever no canal. Você vai ser o ganhador do comentário que tiver mais curtida. A segunda Metal Bible vai ser sorteada na página oficial do Bora Curtir no Facebook. Você acessa lá, o link oficial vai estar lá. Eu também vou colocar link oficial para o sorteio Metal Bible. Coloque lá no comentário, hashtag Metal Bible, Bora Curtir e simplesmente marque duas pessoas. Você pode comentar o tanto de vezes que você quiser. Você comentando o seu nome vai entrar para o sorteio. Quantas vezes você comentar, desde que você marque dois amigos diferentes, beleza? Marque lá, por exemplo, eu posso marcar o meu amigo Pastor Jorge e o Pastor Ricardo lá do Gospel Download e colocar hashtag Metal Bible e Bora Curtir. Ou Vica Vica colocar também no YouTube, grande Vica Vica, sempre ligado aqui no canal, hashtag Metal Bible e Bora Curtir. E concorrer também, desde que no YouTube vai ser os mais curtidos, beleza? O comentário mais curtido, um comentário mais curtido vai estar concorrendo. E no dia 12 de dezembro a gente vai finalizar isso daí, beleza? Galera, esse foi mais um vídeo de hoje. Eu espero que vocês de coração tenham gostado. São bandas que eu gosto demais. A Becoming, também a Phase Down, a Project Rage, Project Rage 6. Conheci através do Naylor Pontes a banda ali, o projeto do Michel da Luz, cara. Sensacional, muito bom. São muitas bandas boas. Se você puder, compartilhe. Os links estão todos abaixo da descrição desse vídeo. Compartilhe o som dessas bandas aí, para que elas sejam cada vez mais notadas. Essas bandas não são esquecidas. Muita gente gosta demais, mas não compartilha, beleza? Então compartilhe o máximo que você puder esse vídeo. Fala, olha que banda maneiraça que eu conheci através do Bora Curtir. E olha, você também pode conhecer todos os nossos amigos e parceiros. Todos os links estarão aqui embaixo da descrição desse vídeo. Olha, então muita coisa legal aqui. Não esqueça de acessar embaixo da descrição desse vídeo. Tem vários blogs, amigos, sites de parceiros, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu já falei pra caramba. Até o próximo. Bora Curtir. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Porque eu, eu fui. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri